Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus. Pessoal, com o fim do primeiro turno, o início da campanha no segundo turno, nós já presenciamos alguns milagres repentinamente acontecendo. Eu não sei se vocês perceberam, por isso que eu separei esses milagres que ocorreram para mostrar para vocês nesse vídeo, porque, olha, eu vou te falar. O Messias, o Jair Messias, não é o Messias que nós esperamos, é claro, mas ele tem feito alguns milagres. Olha, eu nunca vi acontecer tanta coisa bizarra numa eleição, é demais, demais. E eu vou mostrar para vocês aí depois da nossa vinheta. Bom, meus amigos, como eu disse a vocês, as coisas andam diferentes no Brasil, diferentes. A eleição em si já tinha causado alguns milagres. Nós vimos, por exemplo, o Freixo indo à igreja e se dizendo contra a liberação das drogas. Não, 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 não podemos liberar as drogas. Mais duas semanas de campanha e ele está pedindo votos para Bolsonaro. Ele virou conservador do dia para a noite. Demais, né? Uma hipocrisia sem fim. É algo inimaginável. Mas pode piorar. Quando você acha que eles chegaram no fundo do poço, não, o fundo do poço é muito mais embaixo do que você imaginava. E eu vou mostrar para vocês. Vou colocar na tela. Olha só, nós tivemos aí a questão que o TSE mandou suspender, tirar do ar alguns vídeos do satanista Vic Vanilla. Que associavam ali, falando que fizeram trabalhos. Ele não, de maneira nenhuma, ele falou que o Lula participava disso. Não. Isso eu sou testemunha. Eu vi os vídeos e ele realmente não falou em momento nenhum que o Lula era participante, que fez pacto, alguma coisa. Ele não falou. Mas a coisa queimou tanto, queimou tanto a imagem do Lula, que o Lula censurou o seu apoiador. O TSE mandou tirar do ar. Só que olhem a ironia. Vejam só. Em 2017, Lula pediu para ser respeitado como o demônio. Vejam só. Vou pular já para a frase direta dele. Abre aspas aí que não é eu que estou falando, nem um jornalista. Foi o próprio Lula que disse. Eu não tenho cara de demônio, mas quero que me respeitem como se eu fosse. Declarou ele dizendo que em várias campanhas eleitorais, o prédio da Bolsa de Valores de São Paulo fechava as portas quando havia uma passeata do PT na região. É grave o que ele fala. Então, ele era temido feito o demônio. E ele gostaria que continuasse sendo assim como ele disse. Está bem aqui. Ele fez um longo discurso, isso quando ele estava esperando para ser preso. Onde lembrou que no passado ele era temido feito o demônio. E aí ele fala que ele não tinha cara de demônio, mas que ele queria que respeitassem como se ele fosse. Agora que aparece um satanista dizendo que fez trabalhos, que trabalhou com outras pessoas, para poder alcançar a vitória dele no primeiro turno, coisa que não ocorreu. Não ocorreu. Ele censurou o rapaz. E o rapaz está danado. Está bravo com ele. Está bravo, bravo, bravo. Vocês vão ver já já. Mas olha a demagogia. Eu quero que me respeitem como demônio. Eles querem que me respeitem. Eu quero que me respeitem como demônio. E quando alguém associa, ele censura. Vai entender. É hipocrisia. Hipocrisia. Mas pode piorar. Pode piorar. Olha só. Agora Lula lança vídeo, tá? Dizendo ser contra o... Ah, aqui, ó. Que você pode ver. Ele agora é pró-vida. Então vejam só. Nesse segundo turno, Lula já disse que é cristão, tá? Já disse que é cristão. Agora ele é pró-vida. Ele está defendendo as pautas familiares. E ainda censurou o seu apoiador que associava aí a sua vitória ao satanismo, tá? Então olha só a mudança. Mudança radical. É como eu disse. Jair Messias, Bolsonaro, não é o Messias que nós esperamos. Com certeza não. Mas está fazendo uns milagres aí. Lula está se dizendo cristão. Se dizendo contra essa prática aqui, tá? Está se dizendo a favor da vida. Quer ver? A campanha de Luiz Inácio Lula da Silva resolveu aderir às pautas de costumes. Que ele, há uns meses lá atrás, disse isso é uma coisa fora de moda. Aí ele viu a eleição que aconteceu no legislativo. Opa! Agora eu tenho que ser conservador. Vou ser conservador. Agora você, você, que é a favor da liberação, da legalização disso aqui, devia se sentir traído. Porque ele promete, fala que vai tornar isso uma coisa de saúde pública. E agora ele se diz contra. Vejam só. Ainda ele coloca aqui. Eu acho que quase todo mundo é contra. Certo? Quase todo mundo é contra. Está aqui, ó. A campanha de Luiz Inácio Lula da Silva resolveu aderir às pautas de costumes para o segundo turno contra o presidente Jair Bolsonaro. A primeira aposta é o petismo. Agora se declarar pró-vida. Gente, isso, olha. É surreal o que está acontecendo. É surreal. Em peça publicitária que começou a ser divulgada nesta quinta, Lula relembra seus três casamentos e diz que todas as três esposas, Lourdes, Marisa e Janja, não apoiam, tá? Elas são contra. Mas ele quer tornar uma coisa de saúde pública. Foi isso que ele disse. Foi exatamente isso que ele disse. Há vídeos dele falando isso, tá? Não só eu sou contra, mas toda a mulher com quem casei é contra também. Segundo Lula, ele acha que quase todo mundo é contra. E realmente, quase todo mundo é. Apenas alguns aí que não são e que querem impor isso. Eu acho que quase todo mundo é contra. Não só porque somos defensores da vida. Olha, olha. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Não dá pra acreditar nisso. É muita cara de pau. É muita mentira. Muita hipocrisia. Ele acabou de dizer que tá cansado. Tá cansado de ver crianças de 15, 16, 17 anos serem presos, serem mortos pela polícia porque roubou um celular. Agora ele já está dizendo que ele é um defensor da vida. Da vida de quem? Não é do cidadão, né? Porque a do cidadão ele tá pouco se importando, tá? Mas porque deve ser uma coisa muito desagradável, muito dolorida para alguém fazer, tá? Isso aqui, ó. Você tá lendo aí na tela. Antes do primeiro turno, Geraldo Alckmin, vice na chapa petista, havia dito ser contra a ampliação do direito, tá? Além do que já está previsto na legislação atual. Segundo ele, Lula compartilha da mesma visão. Então o Lula tá mentindo pra um ou pra outro. Agora você que vota nele, abre seu olho, filho. Se ele tá mentindo em uma coisa, ele tá mentindo em tudo. Abre seu olho. É como eu falei. Ele falou, olha, me respeitem como se eu fosse o demônio. É quando aparece um satanista dizendo alguma coisa, olha o que ele faz, ó. Satanista critica PT por censura de seus vídeos. Exige retratação. Que liberdade de expressão é essa que essa suposta esquerda defende? O ministro Paulo Sanseverino do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, determinou na quarta-feira a remoção das publicações que associam o ex-presidente, certo, ao satanismo. A ordem é para TikTok, Twitter, YouTube, Instagram, Facebook e Getter apagarem as postagens. A multa diária, em caso de descumprimento, é de 50 mil, tá? Agora eu me pergunto. Ele não queria ser respeitado como? Por que ele não aproveitou o apoio do rapaz aí, pô? E, ó, eu vou te falar. Eu sou contra censurarem ele. Não tem que censurar, não. Eu sou contra censura. Eu quero que ele tenha liberdade de falar. Quero que ele tenha a liberdade de falar o que ele quiser. De se expressar. Por quê? Hoje estão censurando ele. Amanhã podem estar nos censurando. Agora, imagina você. Você, cristão, que vota no Lula. Vamos conversar. Imagina você. Se ele está censurando um apoiador dele e ele nem é presidente ainda. Imagine você, cristão, quando for denunciar alguma coisa, quando for expressar a sua opinião contrária a qualquer coisa que Lula esteja fazendo no governo. Você acha? Acha mesmo que vai ter liberdade de expressão? Você acha que você vai poder falar livremente? Pense nisso. Ele já avisou que vai regular as mídias sociais e vai regular a imprensa. Então ninguém vai poder criticar o que ele está fazendo. Se criticar, vai ter severas punições. Isso você pode ter certeza, tá? Sérios problemas. Agora vamos lá. O Michel Temer parece que voltou atrás. Não vou apoiar oficialmente. Vou só aplaudir a candidatura de Bolsonaro. Por quê? As filhas dele estão pressionando. Aí muita gente vai falar Oh, ele deixou de apoiar. Mas olha só como as coisas são. Temer, apoiando. Ele que já foi preso uma vez. Vocês sabem que ele tem denúncias de corrupção contra ele. Chegou a ser preso. Logo em seguida foi solto. Tudo bem. Mas chegou a ser preso. Olha só. Saiu, Temer? Já são 11 governadores os que apoiam Bolsonaro no segundo turno. 11 governadores, tá? O número de governadores que anunciaram oficialmente apoio ao presidente Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais chegou a 11 nesta quinta-feira. Durante a manhã, diversos gestores formalizaram a parceria entre eles e os governadores reeleitos de Goiás, Ronaldo Caiado, de Roraima, do Acre, do Mato Grosso, tá? Mauro Mendes, além dos quatro, também formalizaram apoio nesta quinta, governadores do Amazonas, de Rondônia, que vão disputar o segundo turno em seus estados. Outros cinco gestores já haviam anunciado apoio anteriormente, tá? Bolsonaro recebeu o apoio dos governadores do Distrito Federal, do Paraná, na terça-feira, dos governadores do Rio de Janeiro, Cláudio Castro e de Minas, o Romeu Zema. E também o atual governador de São Paulo, o Rodrigo Garcia, que não está disputando o segundo turno. Então eles vão apoiar. Agora, olha só, olha só como a eleição será totalmente diferente agora. Veja só. Zema reúne 600 prefeitos de Minas Gerais para a campanha de Bolsonaro. E detalhe, esses prefeitos, eles estão gozando de privilégio com a sociedade, tá? De credibilidade com a sociedade. Por quê? Porque o Estado começou a pagar as coisas em dia, então eles conseguem, eles receberam verbas, eles estão conseguindo pagar as coisas em dia. Então eles têm credibilidade agora. A eleição vai ser outra. Pode apostar que Bolsonaro vai vencer em Minas com folga. Eu não estou dizendo que será apertado, não. Ele vai vencer com folga, tá? O governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema, que já declarou apoio publicamente à reeleição de Jair Bolsonaro, está montando uma força-tarefa com prefeitos de seu Estado para ajudar o presidente, tá? Até o momento, 600 prefeitos aceitaram o convite do governador, num total de 853 municípios. E o número tende a aumentar. Outros prefeitos vão entrar nessa onda. E eles estão se dispondo a trabalhar realmente na campanha. A virar votos aí pra rua, ir atrás do povo. Por quê? Eles querem evitar o que aconteceu com Minas, ó. Os prefeitos, de forma individual, vão apresentar apoio irrestrito ao governador em relação às políticas que o Zema adotar. Eu sou um deles. Acho que o Estado vive uma recuperação dos estragos feitos por Fernando Pimentel, tá? Do PT, de 2015 a 2018. E não podemos perder, correr o risco de perder tudo isso, tá? Então eles querem continuar com Minas indo bem. E é claro, pra que isso ocorra, eles têm sim que trabalhar e trabalhar muito para a reeleição de Jair Bolsonaro. Então, parabéns ao Zema, parabéns aos prefeitos, aos que não aderiram ainda. Vá atrás, sabe? Trabalhe, porque você precisa fazer isso pelo seu município e pelo seu Estado. Além de fazer, é claro, pelo Brasil. Pense no futuro dos seus filhos, tá? É importante. Pense no futuro dos seus filhos. Pense no futuro dos seus netos. Porque tudo isso está em jogo. E depende só de nós. Nós estamos com a vitória na mão. Basta queremos e exercermos o direito do voto, tá certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima. E até a próxima.